Olá rapaziada, e aí como vocês estão tranquilos? Bom, estamos aqui em casa e o que a gente vai fazer? A gente vai lá no Viana agora, porque a gente vai testar a SMURR pra gente ver qual que é a potência dela antes, original e depois a hora que a gente instalar o escapamento, tá? Onde que eu comprei esse escapamento aqui? Esse escapamento aqui eu comprei dos Chinas, então é do Japão Patron vamos ver se ele é bom ou não o escapamento aqui saiu por uns 4,5 por aí, eu comprei lá fora acaba que saiu no mesmo preço aqui do Brasil, porque eu fui taxado, né? fui taxado em mil e poucos reais então acaba que sai caro, esse daqui é o inox, né? talvez o titânio ainda compense, mas o inox acaba não compensando porque o power, se eu não me engano, é 4,5 o escapamento full deles, né? Mas é isso, vamos mostrar pra vocês aqui eu gostei bastante do escapamento, ó o acabamento dele bem bom e ele tem as conexões igual o Akrapovic, né? teria que ver por dentro pra ver se realmente tem a ligação mas parece que tem, ó que os caras podem enganar nós, né? o que eu gostei desse daqui é que ele tem tipo um tratamentinho, ó e ele pode até enganar e passar por titânio, mas não é ele é... ele é inox então é isso vamos lá pro Viana agora vamos instalar, vou abrir ele tudo certinho mostrar pra vocês o que que eu comprei e vamos instalar na motoca aí, rapaziada, vamos dar uma olhada no resto dos canos pra vocês verem aí mas eu gostei dos canos bem bacana bem certinho aqui é ele vem com tratamento, né? tem que passar um produtinho ali pra... na sujeira e ele tem o link, ó conexão de um cano pro outro os nacional não tem ele é imitation imitation do... do acrápico imitation bom, né? é tudo sai desse ó, tem até que adesivinha três caraca, tem até que... por que são? quatro e meio sai um desse é a empresa do nacional falou falou, pai, até mais aí, rapaziada, é da hora, ó as caninhas vêm bem protegidas, né, mano? bem embaladinho né, mano? tem que ver que é embalada interna também dele mesmo pode é a taxa que eu paguei, né? quanto? meio e pouco saiu quatro e pouquinho e é bom que vem tudo adesivado, ó na hora de montar, hein? se perde é eu já dava a pensar nisso falei, mano, como vai montar? tre час tinha que ir cor menor pra ter G cor ia Segura aí. Aí, rapaziada. Esse capô-mei, então, aí da China, que eu trouxe, né? Eu já tenho um cara certo que eu compro, eu comprei em umas outras unidades, mas, tipo, não gostei de nenhum, achei meio zoado. Então, eu já tenho um cara certo que eu compro, que é o que eu vendo também no Mercado Livre, né? Tipo, eu ganho merreca, mano, não é muita coisa que eu ganho, não. Mas, qualquer 200, 300 reais que entra na conta, mais é dinheiro. Então, a gente faz essas correrias aí, compra na gringa e revende, coloca pra revender no Mercado Livre e tal. Pra vocês verem, ó, tem a ligação do Canon com dois. É um coletorzinho bem da hora, gostei bastante o acabamento dele, né? Esse aqui, ele é inox, só que ele tem um banho de cerâmica e fica meio cinza, meio fosco, bem diferente. Parece ser até Titânio, lembra um pouco do Titânio. Ah, então, uma galera já falou, ah, mas é Titânio. Eu falei, não, não é não, mas parece muito. Tanto é que eu comprei o escapamento da minha M3 da Remus lá, ele tem esse mesmo banho, e o cara falou, não, é Titânio, é Titânio, Titânio. E eu, Titânio no meu Toba. Mas, velho, foi um amigo meu que vendeu e nem ele sabia. Mas aí, depois, quando eu fui fazer os trampos, a gente viu que não era Titânio. Mas é isso, vamos instalar na motoca, vamos ver como que vai ficar, se vai vir potência, se não vai. Lembrando que o Akrapovic, rapaziada, o Akrapovic, com a ponteira longa, com o cano, assim, tudo certinho, deu um cavalo final só, né? Ele ganhou bastante na média, mas ele deu um cavalo de final. E agora, a sala do Viana aqui, a sala tá menor, então a potência vem menor na motoca, né? Aí, por causa de que vocês vão ver potência mais baixa. O Dina novo também. É, e o Dinamonto novo, etc. Porque depende do tamanho da sala. Exemplo, vamos falar, tem a sala do Paulinho que é bem grande, então, tipo, se passar aqui, se passar lá, lá minha moto vai dar mais potência do que aqui. Tudo isso aí tem a ver, por causa das partículas do ar, que esquentam muito em salas menores, né? E é isso, vamos que vamos, bora instalar e testar, ver como que fica. Aí, rapaziada, vamos desmontar o escapamento da S1000 aqui, tirar ele inteirinho, certo? Vamos começar aqui pela ponteira. Coloquei a ponteira original pra fazer um teste. Olha lá, ele tá mexendo na minha ferramenta. Olha lá, o ex-jogo já tá jogado lá. Escorregou. Escorregou. Véio. Já até sei que ficou mudando. Se eu roubar só ferramenta, você vive em pé. Vamos lá, o segundo, vamos lá. Véio. 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 E aí E aí rapaziada já coloquei os quatro canos aqui da frente com a molinha certinho agora eu vou colocar aqui de trás lembrando que tem que colocar a e deixa eu ver vou tirar pra lá então eu tiro tudo pra cá ou só tá ali né mas aí rapaziada coletorzão instalado ó e cada hora em mano é da hora mesmo ligar ele aqui a e eu falei para gravar aí cola aí caralho câmera eu posso ficar semonteiras e colocar um sem ponteiras sempre para um cara sentir a pressão e segura ali lá tá filmando Obrigado. Obrigado. Bom, rapaziada, é isso. Vocês viram aí eu instalando o escapamento. E o resultado final é esse, certo? Ficou bem bacana. O escapamento tem um acabamento muito bonito. Camarada, você tá fazendo muita bagunça aqui. Bem, bem, bem bonito. Para de reclamar, carioca. Pô, Bruno, não vale. E é isso. Vamos fazer os testes dela. Vai ter outro vídeo também, rapaziada. Mostrando os testes desse escapamento. A potência original e com esse escapamento, quando ficou. Para ver se realmente vale a pena, se ele é bom ou não, né? Se ele ganha potência. Lembrando que todos que a gente testou antes, todos os nacionais aí que a gente testou, ganharam sempre ali na faixa de média rotação. E o Akrapovic foi o único que ganhou um cavalo na rotação lá em cima, né? No corte de giro dela. Então foi o único que ganhou. O Akrapovic custa R$14.000 e pouco. E os nacionais custam R$4.500, R$4.000. Esse daqui também, R$4.500. R$6.000. R$6.000? Não, é, tem outros, né? Mas tipo, os nacionais que eu conheço é mais baratinho. E ele assim com a ponteira aqui custa R$6.000, né? Se for só coletor, R$4.500. Mas ficou bom. Pra quem quiser, eu tenho pra vender. É isso. Vamos testar aqui e vamos ver como que fica. Eu liguei com o escapamento, mas tava desencaixado. Deixa eu ligar ela novamente. E também dá pra utilizar com a ponteira original, tá rapaziada? Deixa eu ligar ela novamente. E é isso. Ficou da hora, hein? Aí, ó. Com a lenta já está. Eu também fico bem legal. Top demais. O que vocês acharam? Comentem aí. Comentem aí o que vocês acharam da motoca com o escapamento novo. Certo? Aqui a gente tá dando uma amareladinha. E é isso. Vambora aí. Bora terminar de montar a motoca. E é isso. Amém. 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 É isso rapaziada, a motoca tá pronta, certo? Vamos testar no dinamômetro e ver quanto que vem de potência na bicha aí. Ficou bem legal o escapamentão, ó. Bem da hora. Já demos umas aceleradas. Top mesmo, bem bonito. Bem melhor que o original naquele botijão gigante, é muito feio. Mas é isso, a motoca tá pronta pro rolê. Vamos que vamos.